Simples. Ah, tá. Sim, sim. Vamos ver se vai iniciar aqui a live. Mas só a placa de vídeo, não tem uma entrada, a DVI? Não. Só o DisplayPort HDMI. A minha tem, a DVI. Acho que tem DVI. Deixa eu olhar aqui. Tem. O que não tem é a placa nova agora, né? As placas novas. É, aí ela vem faltando um. Cadê o Pontife, hein? Oi. Cadê o Johnny? Pera, velho. Tô configurando aqui o... Ah, abdão. Configurando o que? Tô configurando aqui a live. Ah, o Christian. Valeu, o Christian. Publish. Players, que não, Battlegrounds. Show. Tu tá botando em algum lugar, Fuma? Um link? Ah, quando eu tenho vontade, eu jogo lá no... No grupo do... Play, não? Do pub do... Face. Não. 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 Acelera, Jesus. Acelera. Botando lá no grupo. Pronto. O foda é que tem que esperar o cara... Aprovar, né? O bagulho. Tem. É. É o único que tem. Deixa eu usar dele lá. É, a facção que chupa a bola dos caras. Vou postar o meu aqui. Vamos ver quanto tempo demora. Tá abrindo o jogo. There are no, Battlegrounds. More foto. Sempre as mesmas fotos. Tu bota foto, eu boto só o link. Só a fotinha, né? Pra dar aquela moral. Espinho. Não dá problema não, se botar só o link? Acho que... É porque já aparece o player, já, né? É. É que aparece o player, já. Ah, mas Renato. Calma aí, cara. A gente quer ficar famoso, olha, porra. Quer ficar famoso. Agora, qual que é o link da minha voz? Pagar a luz, né? Não sei famoso, mas não é hoje, não. Bora. Pagar a luz, cara. Calma. Aí, ó. Ah, vou botar uma fotinha também, foda-se, vai. Já foi, agora é só esperar a Minacandanga. Autorizar a foto, e é nóis. Vou botar uma foto. Qual foi a foto que você botou? Qualquer foto do Battlegrounds? Não, eu escrevi o Battlegrounds. Vou pegar a primeira imagem que der no Google aí e já era. Vou botar uma foto aqui, nada a ver. Ó, o Donkey já deu o follow aqui, eu nem vi, velho. Nem vi barulho. É, o Pablo? O stream tá torto, velho. Valeu, Donkey. Obrigadão aí. Demon, que é live, hein? Demon, que é live, sim. Meu boneco tá esticado aí. Olha aí, Jumma. Tá esticado aí pra ti? Onde? Deixa eu ver. Eu falei pra você? Você quer jogar... Com a tela full, velho? Não. Full... 1920, beleza. Agora ficou normal, acho. Deixa eu ver. Olha aqui. Ah, agora ficou normal, filho. Falei pra você que dá certo, porque eu esqueci de mudar a resolução. Cadê o mando do grupo aí? Mandaram? Não, agora tá certo. Mas o boneco pra você fica esticado ou não? Não, fica normal. Do jeito que eu te falei, é como se eu estivesse jogando no monitor normal. Wide, entendeu? Fica perfeito, cara. E se eu for o screen, fica melhor. Olha aí, manda o grupo aí, pô. Manda aí, Renato. Convite. Eu não. Aí. Dá start todo mundo aí? Dá start.tiff? Eu já dei. Travar o meu e já era. GG. GG jogão. E você achou esse bagulho aí aonde, Johnny? Falando de você mexer nisso aí. Eu vi um... Poliçou, cara. Uns cara que faz streamer, cara. Ah, eu vi uns cara que faz streamer comentando e... Eu assisti um vídeo lá do cara explicando, aí eu... Eu fiz, deu certo. Todo jogo que eu vou jogar agora eu faço isso aí pra fazer live. Vou gravar. Até agora. Falta 30 segundos. Safa, mas daí você tem que ficar mudando mais. O negócio é dentro do seu monitor sempre. Quando você tiver caído, eu entro. Talvez aconteceu isso pra mim, aí bugou a tela. E aí, galera. Vamos começar essa livezinha sem choro. Fala, galera do canal Johnnyzinho. Fala, galera do canal Reigo. Reigo. O Reigo do Reigo. Eu deixo. Não vai dar tempo não. O Reigo do Reigo vai fumar o Fuma. E fumou. Não vai dar tempo daqui, ó. Acho que eu carregar. Avião, hein? Não, deu certo. Pularmos, hein? Joga pulo. Pulei. Uhum. Pula o avião já, pera. Oh, pera aí. Bora aquecer, velho. Bora no buraco aqui. Pra passar em cima do buraco aqui tem que aquecer, não? Aquecer os dedos e tal. Tem que cair em cima dos freds, hein? Bora, 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 bora. Um, dois, três. Só tem um milhão de gente indo pra nós. É, pra aquecer. Aqui é a segunda base militar. Aqui é a loucura. Tem que aquecer com arma, não sem arma. Ah, pega... Tem que cair todo mundo em cima do freds, velho. Dá certo. Todo mundo cair em cima do freds. Vai pra as casas aqui. Pô, vou lá. Mamãe peladão. Vai pra as casinhas. Ah, velho. Tem que ir junto. Aí fodeu agora. Eu tô indo só. Ah, voltei. Filho merda. Sendo que você está indo pra outro lugar. Ah, já caiu um cara lá em cima do freds. Ah, eu fui. Jogar pra ganhar, filho. Dei da primeira. Tem ninguém aqui, cara. Ninguém, ninguém. Tem. Só no freds lá em cima. Somente. Ah, vai se você ficar separado, velho. De adagem. Cadê uma independente aqui? Ó, cadê a arma? Eu não peguei a arma. Tem arma não aqui? Claro que não. Vou detectar atrás. Peguei um revolver só. Vou conhecer você, Johnny. Como é que é? Vou sair daqui sem dar uma bala. Só por Deus. Tem loot nos container aí que tu passou Mochila, 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 SKS Achei um AK Ah, o AK me derrubou aqui Mas já Cadê o Johnny? O Johnny não veio me ajudar velho Boa Johnny, não Eu disse que ia sair sem levar tiro, não entendi Quem falou que ia sair sem levar tiro? Tu? Eu entendi tu Eu quero ver sair sem levar tiro Ah tá Entendi errado O lugar é horrível ficar em squad Não fui na ideia do Johnny Ah cara, é pra todo mundo cair juntos Cair dois num canto, dois nem outro não é certo Eu ia ter ido pra Pollyanna mesmo Ah, ninguém tem Pollyanna, eu tô só Aqui não tem ninguém Pollyanna, cara Caiu só dois caras lá nos prédios em cima Eu vou vingar o fumo aqui, vai Tô de carro Eu tava cheio dos amigos aqui Que isso, pô, tamo aí Firme forte, chega Cadê? Vocês tão... Nossa Senhora Quando eu disser tem cara aqui aí, cadê os amigos, né? Não, não deu dois minutos de jogo ainda Tô de carro e 4x, cara Vou tentar pegar alguém aqui Tem dez tiros só Vou mais pra cima aqui, que aqui tá muito baixo Aqui é bom onde cair, cara, mas tem que todo mundo cair junto Todo mundo cair nos prédios juntos, que dá certo Não, não é bom, squad não, não tem suficiente pra squad não Tá dizendo? Tô cansado de cair aqui Ruim demais Tiro, não sei onde o tiro tá batendo, velho, nesse jogo Ah, agora tem dois lá, se eu matar um, o outro vai reviver o outro, foda-se Mas ele não vai ter kit médico Ah, tem um carro aqui, vou aí onde vocês estão Pensei que o fumo ia sair no stealth ali, tá ligado Ah, tá loteando Sei que os caras seguiram, seguiram a caldo do Ravosk hoje Deu tudo certo, vem comigo aqui que aqui é GG, eu sei, tudo certo Aí foi todo mundo, ó, eita E Ravosk, quem é Ravosk? Eu ganho, Black Squad Ah Os caras foram tudo no mesmo cantinho, foi morrendo um em fila, ó, do outro Com o mesmo cara Com o mesmo cara Eu vou falar, aproveita que tu morreu, dá uma olhada, se tá rodando de boa, o bug, vai Faz esse chifre, por favor, né Uma olhada nova que inventaram aí, celular Fábio no celular, mano Ah, esse aplicativo da Twitch, é Ah, sei, mas... Dá pra ver o chat e responder e tudo? Tá Tá Hum... Quando eu parar aqui eu vou fazer isso Tem o modo chat, fica uma telinha pequenininha e o chat do logo, passando Quando tem, né Mas já Como é que um carro não tem buzina, velho Vai acrescentar na próxima update Ah, buzina não, é... Só roncar o motor, sabe O bom vai ser eu reconectar a hora que você cair, né Caiu mais alguém aqui? Caiu mais alguém aqui? Cês lutearam aqui, prédio? Nesse prédio? Nesse prédio aqui? Caiu os caras pra esse lado, hein Ele... O Johnny tá na... Na delegacia, né? Não, os caras vieram por aí, não foi o Hager que eu não... Foi não, foi nos prédios aqui, esses de cima aqui Caiu um bem em cima do prédio e outro... Tá bem, acho que no outro prédio Arrumei esse botão, hein É, pensando aqui, acho que caiu de cima também Fiquei achar uma arma, velho, automática Essa atualização agora parece que vai vir boa, hein, cara Deus quiser, né Não tem um medo quando eles botam assim, ó Otimizamos o servidor, aí quando... Quando dá pro jogo, não tem nada otimizado, tá ligado? Tá pior Ah, eu pego essa 12 aqui, por enquanto Deixa eu jogar fora essa pistola aqui Comigo, Hager Contigo? Tô aí, já Tá atrás do restaurante, cara, tá Acho que eu vi Acho que tá nessa casinha aqui Acho que tá nessa casinha aqui Quanto mais são o dev, não Nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Tê vê eu saio Cuidado, cara Cara, maluco, que eles botaram de pistola no jogo é brincadeira, né, cara? O cara tá perto do Hager Tá vendo ele? Tá fazendo barulho Tá Tá aqui Comigo já Na casa? Tá na Zook Não é possível, velho, que não tem uma arma aqui Cuidado, Alexa 3 Android, dá pra pular O cara parou de mexer Tão de água no bagulho Aí daqui eu consigo ver alguém? Deixa eu ver Passo aqui Subiu? Subiu Dá pra ver alguma coisa, não dá pra ver nada Vou ir pra aí, velho Vou ir pra aí de 12 Vou ir pra aí de 12 Foi pra outra casa? Ah, ele tá aqui em cima do Hager Tá aqui na barada Tô vendo Entrou? Ficou quieto aí, Hager E o outro? Tem dois? Tem dois? Corre aí Tô chegando Corre aí Tá pegando aonde o tiro, velho? O outro tava aonde? Tá na árvore em frente das casas vermelhas de cima Vou chegar por trás dele então Tô de 12 só, velho Se ele me ver, ele mata Vai tomar gás aí, Johnny É o gás, velho Ele pegou tudo na cerca, velho Ele tá aí em cima Em cima? Não, a casa em cima Onde o Johnny tá passando? Não aí, Johnny Pra cima do outro lado E? Pra lá de ser Aí, aí em cima Meu Deus O cara não morreu Ele correu pra onde, ó? Ele correu pra onde? Ele correu, pra trás da casa amarela aí Amarela aí Perdei Ele tá aí atrás dessa casa ali Nossa, errou tudo Foi pra onde ele, ó? Ele veio pra... Paralelo onde eu tô indo aqui, ó Contei, né? Saindo do gás Saiu do gás, ele Vai entrar no pontife ali, ó Tô vendo Tô vendo Boa Matou já Nossa, cara Só tem pistola nesse mapa, velho Hoje Olha isso Quero bala Quero bala Você lootou outro cara ou, Regan? Não, né? Não Nem passei lá Tem um KM Ah, eu... Acho que eu tô precisando de kit médico Vou lá Pega aqui um... M16, M4 Pega ele lá Pega ele lá Pega ele lá Pega lá, Johnny, no loot Tá Pois é Onde tá o loot dele? Na árvore Ali Dentro do gás? Tava em cima dele É Pra mim não tá aparecendo não, velho Olha aí na live aí que tu vê Não, tô olhando Tô vendo nada não Ah, não tem... Mas se for na outra árvore aqui Também não Sumiu Tá bugado, pelo menos Ele tava tentando pular a cerca, cara Que eu matei ele Cadê o bicho? Tava aqui Aqui, ó Ih, olha Ah, tá, tá Pera, deixa eu... Não, vou aí logo Ah, ele tá na cerca, ó Esse aqui tá na árvore Vocês vão ter que dar uma corridinha aí Em um minuto Padrão, né? Padrão, né? 2x Ninguém quer, né? Casual aqui Alguém quer supressor de uso? Eu tenho um supressor e o... Pente estendido dela Eu quero Professor Vou dropar aqui, ó Dropei Deixa eu me curar logo aqui Alguém tiver 762 sobrando Tô de carro Ah, tem um carro aqui, velho Pegar o carro é melhor, né? Pega aí Fora da safe tem um carro pra nós, tá bem? E tem um boobie Ah, esse aqui é pra 4 Vocês vão ir, né? Eu vou tomar um boi rapidão Foda Beleza Marca aí pra onde é que vocês querem Quer lugar pra mim? Eita porra Eu vou para a cidade que tem aqui do lado Cadê? Ah, não Mas... Aqui já tá fora, né? Ah, não Tá dentro mesmo Não é aquela que tem a montanha, né? Não, passa direto Vou passar direto aí Vai fechar Vai fechar... Vai fechar aí no meizão, eu acho Não... Dá um circulo aí por cima, 4h Tem cara lá? Eu tô de snipe Não Tem ninguém, não Vamos lá pegar, né? Não, para aqui no morro em cima Não vai direto não Tiro Deu tiro Deu tiro já Valeu esse outro morro aqui da frente, ó Eu... Tem cover Vocês me dão cover? Eu vou lá pegar Esse cara que tá atirando aí, é onde? Dentro da cidade Eu vou lá pegar, viu? Vou nadando De cá A gente podia ficar ali na... A gente podia atravessar Ia ali pro galpão Ia ali pro galpão, tá ligado? Aquela casinha azul que tem de frente, o galpão lá é alto pra caralho e é bom pra gente ficar Ah, vai que tem uma WM aqui, aí Alguém pega a minha cá e usa a W... Coisa A WM é um tiro só, eu acho Ó, Renato Renato, tá lá em cima, velho Os caras tão mirando em mim agora Os caras tão mirando em mim agora Não, pra pegaram já, viu? Ó, tem uma 12, os caras... Os caras... Os caras podem estar aqui em cima também Por que que vocês abandonaram o barco aqui, dude? Os caras tão mirando... 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 Ninguém tem munição de coisa? 7x2? 7x2 não Pega 30 aqui É só um pouquinho porque eu to de sniper Já joguei Na porta ai Mas o sistema de reconnect dele é só até o lobby, né? Que eles vão botar Tá na porta, olha, passa pra ela Cara, essas coisas ta demorando a aparecer pra mim, velho Boa pergunta, Torrego Isso aí por que? Acho que é dentro do jogo mesmo Aqui em cima é bom de ficar Olha, fechou na gente, hein? Nossa Onde é que ta esse de vida ai? Aqui na frente Nossa cara Foi lá batendo na cerca Eu acertei só um tiro nele Correu Ah, vou abrir essa porta e fechar Ai Ela me bracou, velho Alguém Alguém atirou em mim Como foi em vocês ai? Tá tirando pra cá Tá tirando pra cá esse vagabundo Pegou na parede aqui do lado Se tivesse com a M16 eu tinha matado Bem mais fácil do que com a K Bem mais fácil do que com a K Nossa, deu um tiro bem certo nele Mas batia na cerca Só consegui acertar um Mochila 2 aqui Mochila 2 aqui M16 sem bala Veca Tão tudo dentro das casinhas ali agora Tão tudo dentro das casinhas ali agora Ai K Tão ta jogando o que?? Tá indo ao vivo Porra O cara tomou um tirão la Morreu? Achei vai ter que correr pra eles Ele tomou só um tirão e se deitou Mas foi com um cara daqui da cidade É cara O cara que eu atirei, são dois ali embaixo Oh esse ai que atirou Aham Esse aí que acertou o cara lá de cima Ah, esquece daí Vamos posicionar aqui Nossa, o cara fechou lá pro outro lado agora Faz contorno pela área lagada Tô pro lado aqui, eu perdo Viro, perdo né Terceiro andar sim Vixe, mas a gente vai ter que nadar eu acho ali não vai não Então Tchau Ah, eu já não sei Está na área já Uhum Tchau Aqui não é um bom lugar pra ficar não é? Não, vai subir Tô esperando o gás fechar Assim Tive uma Olha aí, T어야 Três players, não andamos na frente a-120 Então aí Foi de outro lugar a gente deu bala Não, foi ele, foi ele lá, abaixou e atirou Foi o do buraco Travou no jogo, foi Vou atacar Vou atacar Vou atacar Finalizo o caído hoje, olha Não estou invisível Todos? Não, mas tem um na árvore lá no fundo Pegou por trás Vai ter gente na arela gada Correndo lá Vocês vão ter que atravessar a cidade Tomar o suco, para poder ficar forte Deu um tiro nas costas Foi aceita a publicação lá no fez? Não sei, tu viu? A minha foi O ar drop aqui atrás, olha, não dá para pegar Não dá tempo de pegar não O que é que ele correu? Estou em bloco por dentro da água, velho Olha o jeito Pegamos Pegamos Vai ter uma gás também, Ponte Aí, ó Essa negativa aí é boa Pegou as caras de lado aqui Cura Um pouquinho de gás, Capitão Acompanha o Ponte, vocês dois Vocês estão parados aí, velho Eu tô andando É a subida do morro É aquele lá Só que eles estão atirando uns caras do outro lado do morro Vai devagar, vai devagar Tem um carro aqui na... Ah, tô vendo, tô vendo É 6-3 contra 2, eu acho que o cara matou o maluco daí Mata aí Oh, derrubei Derrubou Quem tá atirando o silenciador Derrubei ali de... É, derrubei ali na frente, Rigon Onde você tá indo? Esse já derrubei, já matei o cara Nossa Não, mas tá um amigo dele Então o outro tá no... Tá por ali também É, que ele correu pra lá Tá perto Mais um tiro Nossa, cara Não morreu Cadê ele? Aqui embaixo Ah lá, tá morto O Johnny sapecou ele na bala Abre Tá pra esquerda não Tá no morro pra esquerda Aqui pra baixo Nossa velho, eu não acredito Mano, travou o meu jogo, velho Pelo amor de deus, esse jogo, mano Ai, cara Não acredito Era melhor ter ficado ali na posição ali Não, tá certo puxar, velho Dá pra eu ter matado se eu não congelasse a tela É isso aí, galera Ficamos segundo, mas... Vamos na outra Nossa, cara, o cara tá rameado, velho Acertei muito tiro no cara Nossa, cara Nossa, cara Auto join 18 segundos join Não, não Não carregou ainda não É, quero tomar que depois da atualização escorrer Tá voltando Na esquerda cai também Opa, obrigado pelo follow aí, quinto follow Peraí Patejãozão, né? Patejãozão, né? Pulou 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 Tem que clicar no seu nome Em cima Ah, tá, tá Superior Direito Achei Não, tá Não, tá Só nós Esse cara Tá no time nos galpão ali E aí, pontif Para que a da meu é quebrada É isso É o som da live do Ah foi o Dark, valeu Dark Tamo junto Como que eu desativo O som do Do celular, Fuma? Posso baixar o som Ah tem que baixar, não tem um Ah mas não tem o alto-falante sim Pra desativar mesmo não? Meio óbvio Não, eu tenho que baixar no celular Não sei cara, podia ter Aquele volumezinho aqui Igual do jogo Ou igual no computador Hum legal Fica o bagulhinho aqui do lado Maneirinho Maneirinho Pronto galera Amor Desconectar o celular aqui né Pra gastar a bateria Conecta aí pra mim o carregador por favor Conecta aí pra mim o carregador Pronto Fechou na gente? Vai dizer isso que eu tô paradão aqui Quase, quase aqui Nossa cara Só isso Aí não dá Tem que usar uma extensão Pega a extensão lá filho Pega, não dá não Ajeitei pra mim que eu vou usar o celular como monitor aqui pra Pra live Por favor Nossa Não tem nenhum Eu vou usar o celular do filho Sheen O Fuma, meu maus não ta olhando pra cima, que isso? Ah, já sei, porque tu demorou a entrar na partida, cara. Só da em primeira pessoa. Só da em primeira pessoa agora pra tu jogar. Ah, louco, sério? Uhum. Ai velho, que bosta. Tem isso ainda. Acelera Jesus, acelera! Olha, que viadagem, velho mesmo. O boneco olha de um lado pro outro. Mas a câmera não sobe, velho. Mas dá sorte, viu? Pode ir, tem que ver. É, tô vendo. Ah, agora ganhou uma. É, né? Vai. Conseguiu? Beleza. Tá, hein. Abre azar, hein. Aí galera, fala um favor pra mim, que alguém tá assistindo, dá ou... Faz por favor, escreve no chat aí, velho. Só pra mim ver como é que fica aqui no... Usando o celular de monitor. Clicou? Tá, clicou na abinha lateral aí pra aparecer o chat? Clicuei. A gente jogou tão bem o... O Jonathan, velho. Tirando o Fuma que... Ele faleceu no começo. Mas a gente jogou até bem, cara. Ele não se curou, velho. O... O Fuma, aquele cara não se curou, velho. Porou sim, deu tempo. Nossa. Tá doendo que meu jogo tava voando, né? Na hora que voltou, já tava com um terço da vida só. Eu quero... Ficou dois ou três, tá muito fácil. Quase três andar aqui. Pronto, deixei uma 4x na frente do prédio aqui, ó. Vem em pé. E eu? Ah, é... Nossa, velho, que bagulho estranho jogar em primeira pessoa, hein. Tá se acostumando já pro... De novo modo. Hardcore. É, mas lá vai ter todo mundo. Quem é esse que falou? Eu não consigo ver o nome dos cara Fuma aqui. Que fala, é muito pequeno, sei lá. Ficou... Que estranho. Deixa eu aumentar aqui o... Ah, agora deu pra ver o Dark. Tá onde? No chão, no meio do nada ali. Na frente da casa. Que não, Darkzinho? É. É uma solução, né, cara? Pra quem não tem dois monitor. É, na frente do primeiro prédio aí. Pior que eu tenho três monitor. O problema é espaço. Isso mesmo. Esse monitor ultrawide aqui, ele é muito grande, velho. Toma muito espaço. Pra sair do lado dos galpões lá na... Container? Entrou o primeiro galpão bem na rua. Onde é que tem mochila, hein? Três? Na casa de três não dá. Colete três aqui comigo, ó. Porra. Olha só que bagulho estranho, velho. Olha só que bagulho estranho, velho. Tô tudo do número um aqui. Nível um. Ah, vou pegar essa K aqui. E a chaparra de trás do M4. Por favor. O melhor que eu põe aí, velho. Esse aqui é o outro? Esse aí. 4x ia bem agora, hein. Nossa, velho que bagulho estranho, é sério. O bom é que no modo lá vai todo mundo jogando. Pessoa, quem quiser, né, também. Pra não sair do lado primeiro. É dentro ou não? Ae, cara, 4x. Alguém quer 2x ou não? Joga fora. Pegaço. Não, 2x. 4x eu não tenho, tenho 2x. Vai querer 2x, Renato? Eu joguei fora. Tempo de passar na escola. Eu tenho 4x. Ah, beleza. 2x. 2x. Coisa. 1x. 2x. 1x. 2x. 2x. Ah, eu deixei pra trás. Vou passar aí pra pegar. Tem 30 balas aqui e um compensador, se alguém precisar. Ficador de? De AR. Ficador de. Compensador. Ai cara, o pulo... Nossa. Olha esse pulo bugado, velho. Eu achei isso. Graças a Deus. A balinha. Olha o capacete de 3. Ah cara, eu vou jogar fora... Alguém quer uma SKS? Vou jogar fora. Nossa, foi uma bosta de uma A12 no chão, duas munições de 7.2 em cima, era uma carvê Jogo fodido Mochila 3 aqui em cima dessa ladzinha e o bagulho da M4 também, vou levar o bagulho da M4 pra alguém Eu achei, eu preciso de capa 2, ou capa sei lá o que Capa 2 tinha nas casas do fundo, se não me engano no galpão, acho que tem Galpão peguei Pegou? Não esquece, não tem mais Vai ter nessa casa que eu confio Perno Vou dar o peito e bora 4x todo mundo Quickdraw do SKS Opa Preciso do extensor do SKS Tomei beliscão O K2 está em qual caso, Igor? O K2 está em qual caso, Igor? O K2 está na garagem ali Eu estou com 103 balas Acessador, GSR Eu quero Compensador de Snipe, vocês querem? Eu quero Falou silenciador? Não, compensador Já botei na vida Compensador e bala aqui De 5 segundos Tem uma bundinha da M4 É aqui O que você falou na garagem? É garagem aqui Quem é que vai querer a bundinha da M4? Oficina né rapaz Tem uma 4x aqui também O K2 estava precisando da Tem um compensador O K2 está aqui 4x ninguém vai pegar não? Não Não Tem já Tem uma bundinha da M4 aqui Olha, dá as 4x aí Vou pegar ela assim Está lá dentro Olha, tem um compensador aqui De compensador para arcar Aí dentro da garagem ainda A oficina Piscina Eu pego, Funo Pode ir Vamos embora, vai que está longe Tem carro não aqui Tem Vou colocar na minha M4 aqui né Vou fazer voar umas balas aí Ah, pega o carro aí Vamos que Nossa cara Que estranho jogar essa porra aí Primeira pessoa Você tira de primeira pessoa O boneco olha para o chão É Que negócio de dirigir o menino, tá? Que negócio de dirigir o menino, tá? Não dá, vai Não dá nem para me atirar Não dá nem para me atirar Não dá nem para me atirar Ah, tá dizendo que o cara aprovou a minha live né Aprovou, Funo Tem um carro na minha cidade É verdade Não dá nem para me atirar Não dá nem para me atirar Eu quero começar a frente Eu vou começar a frente Tem um carro para começar a frente aí então, Jhony Tô em primeira pessoa? Não, injusto também, já tô em primeiro aqui Ele não vira a cabeça não Tá mais pra frente eu acho É só puxar um pouco mais perto ali Eu largo aí Apanha Johnny Apanha Apanha O cara pode nem olhar O movimento lá em baixo Ah horrível Olha que negócio ruim O boneco anda todo torto Os 46 negros ainda Ó agora que eu tô baloso Não aparece ninguém que dá um tiro Apareceu o maldito vai dropar em cima Tem essas casinhas aqui velho Eu vou descer Eu vou descer nessas casinhas aqui Vigar Faca na minha esposa Baneirinho Baneirinho Tô jogando um clawzinho de leve aqui Tá Trai Hummm boiola Que merda Tamo em casa Tem um colete 2 aqui Tem um colete 2 aqui Tem um colete Tem uma mochila 3 Tem uma mochila 3 Não tem ninguém pra desse lado aqui Vi alguém passou pra cá Esse lado aqui é o lado campeão, velho Fechou aqui Aqui aparecer gente, é no Johnny Olha o avião vindo Vai correr aqui, vai dropar aqui no meu pé Vai largar o avião Alguém tá precisando de munição de 556 aqui, tem pra caralho Foi quase Foi quase ali, olha Ninguém tem? Ninguém tá precisando? Munição 556 240 aqui Ah, tem um Scarelli aqui Não sei se eu pego Ah, eu vou pegar, velho Pega a Scarelli O Ronaldo pegou O Scarelli se acabou Ó, atira na frente aqui Perto de mim aqui Redão, outro lado Pra 120 E pra 105 Ah, 120 tem um carro parado Tem um silenciador aqui de Sniper, se alguém quiser Ah Eu quero Pega aí pra mim Agora não dá mais Pega aí, joga umas 20 balas fora Não, não dá mais Achou um One Sniper Ah, Tommy Gun Eu achei Eu achei um AK Corre galera Ah, Tommy Gun Run É foda ai bicho, o cara faz um esforço metano, olha lá em cima 105, vocês estão vendo deitado? Exatamente aonde? 105 Não, qual parte do morro? Ah, lá em cima, no topo do morro lá Os aeronics só chegam a ter 600 metros Fazer ele correr aqui, pera ai O cara tá correndo já É louco, lá dá um Nossa, vai horrível o lutear O FOV desse jogo não é preparado Vai ter FOV pro primeira pessoa É, eu vi Tá dizendo, o atual não é preparado pra jogar em primeira pessoa não, tá horrível Esse sniper era pro cara segurar seu botão, era pro cara ficar esperando pra gente ver um combate a bala Ué, você pode segurar Só segurar o botão esquerdo quando você atira Não foi isso que eu pensei O que o Hegel quis dizer, ele fazer isso automaticamente, não tem que segurar nada Onde se fuma, velho? Se o cara não quiser segurar Ele ficar esperando a bala bater no cara Pra depois recarregar Não é pior assim Eu sei, é pior Ué, não ia ajudar, não ia? É, mas ia atrapalhar, galera Vocês tá atirando aí? 600 metros É, 600 metros pra lá Opa Tô no carro, de novo Tomou Tomou um tiro de 600 então Tô descendo agora com medo Tem, mas tem um no carro ainda Qual, qual, quantos graus esses caras, velho? 75 Opa Opa, tomou Um carro laranja, é? Não Tô vendo Não Sei lá mano, é tipo a gente tá brincando no aberto Pô, tem um cara dentro do carro, não tem não? Não tem não Matou, matou o cara dentro do carro Tinha? Tinha Tem um grupo correndo atrás do grupo que a gente tava atirando O cara chegando lá No carro Tem um cara lá em N Tem um cara lá em N Passar pelo carro O O carro explodiu, velho O carro explodiu, velho Vamos pegar uma posição mais segura Vamos pegar uma posição mais segura Olha o gás vendo, maimau Foi louco Corri? É aquela perda ali A... 150 Tomando tiro lá no gás Nossa, meus herói Morreram? Tão vivos? O que aconteceu? Tão indo pro Skipping onde tem o carro Eu estava tomando tiro de lá Derrubei um Vai roubar bem aqui o nosso Viado Não dá pra roubar, ó Ah, você tá falando dos caras lá É Tem nego no Skipping lá pra montar o carro Pai É Tem que estar até perto Não dá pra roubar Não dá pra roubar E aí 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 Parou na árvore Vamos a mandar onde, Johnny? Não sei É lá do outro burro do outro lado, ó Ah, 30, pra linha, sei lá Johnny vai cair, se ele correr dali Sai daí, Johnny, vem pra cá pra onde a gente tá, pô Almo, to me curando É ruim, velho, de jeito É ruim, joga assim demais, pô Tô tomando um burro 75 O cara correndo pro próximo ao gás Agora você corre, ô, seu merda Toma, atira e corre Gás, gás Ah, vou arruxar esses equipinhos aí, velho Gás, repelha na nossa frente, é Tem que aqui tá... Dois, no morro, descendo Esquipinha Pera, pera, sabe do esquipinha aqui Já mete uma granada aí Joguei granada na frente Joguei granada na frente Batei, batei Ó, joguei um negócio aí Bateu o cara dentro Ia jogar, né Tô com o cara na árvore lá, parado Direção Ô, viado Eu acerto o derrubo Ô, viado sem vergonha Opa, o cara começou Bateu os dois Bateu os dois Onde? Vixe sem vergonha, bicho Bateu o tiro, ele derrubou Desculpa aí Desculpa aí Corpo pra 15 Teve um corpo recente pra 15, velho Então os caras estão mais preparados Ah, tem 8x aqui, cara Vou pegar É você, Igor, que tá atirando? Não, vai não É negativo ali, velho Putz, tem esse esquipinho aqui da frente, hein Ó, tem capacete 3 aqui, zerado, hein E colete 3 também E colete 3 também Mochila Ah, é colete não, é Capacete 3 e E mochila 3 Eu derrubei um ali no esquipinho Um maço pra frente Matei Ai, tu me prendeu aqui Tá ali no esquipinho Bora Derrubei também Bora Opa O cara tá de AW Nossa Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Aqui não, no esquipinho onde eu tô roxando aqui Tô indo Tô indo Aos dois de cadernos Aos dois de cadernos Aos dois de cadernos Atei Boa 15 15 deitou e tem um deitado de pé 15 é peguei um volta deitado à direita e ela tá tirando quem a minha frente à direita à direita nessa árvore que o outro achei achei já acertei acertei o rei que derrubou finalizei batei um aqui você matou atira no rego lá atirando lá no mesmo canto bora galera só falta um eu vou morrer eu quero ganhar também cara ali ó aqui ó deitadinho em frente não vê esse cara velho tô mirando aí de 8x não vejo ele vai matar meu amigo vai ficar assim não só tá é nós só matei esse cara esse acredita vai jogando em primeira pessoa mas deu sorte né e pelo menos né eu pensava que ali era o corpo do outro cara lá tá ligado eu vi muito atirado tava derrubando porra tinha um maluco de grossa ali o cara só ficou eu mano não estava blindão fui 8x silenciador e eu vou esperar carregar antes de minimizar aqui e aí clã ganhamos porra e aí e aí o cara tem que ter uma comemoração né cara e aí e aí e aí a comemoração do clã e aí está Mas não tem vontade não com 60 pessoas E aí Vai ai Maneirinho, chiquinho, maneirinho, maneirinho Maneirinho, maneirinho Eu nem tomei tiro dessa vez Ah não, tomei sim E aí eu? Eu tomei bala não Tomei só um tirinho ali no final, eu acho Mas foi só um tiro mesmo Aliás, foi vários tiros né, que a minha vida desceu pra caralho, mas foi do mesmo cara Dá pra puxar pro Jogoku? Muito bom Opa, John John Olha essas... não Essas casinhas amarelas Tá louco, essas casinhas amarelas Não tem nada É bom pra caralho ficar aí Bom demais Eu caio aqui mesmo, é o jeito Tem lugar pra escolher não nesse canto que a gente caiu aqui Eu passo meio e tal Não, eu to seguindo o ponto de hoje, eu subi Você vai pra onde? Pra Jorge Tô indo pra Jorge a pouco Perdi tempo pra caramba O carro é lá em cima Gato Gato que ali é cheio dos carros Tem erro não Acho que eu to vendo um carro lá pra onde o pontinho que tá indo Os galpões aí ó É não né? Tô vendo demais Tô vendo demais Era uma pedra Eu to vendo mas tá longe Seguir pra trás Ah, você tá longe já também Porra Não tem um carro aqui velho Ah, você passou pelo I2 Passou pelo I2 Passou pelo I2 Passou pelo I2 O cara tá caindo ali na frente Rapaz, acho que não vai dar tempo de chegar a Jorge Paul não Tem que tomar umas balas Eu chego É É É É Corre aqui Rego, na rua Ah, o Rego abriu o paraquedas Ah, o Rego tá caindo do seu lado hein O Rego tá caindo do seu lado hein Ah, cai nas casinhas que eu disse que ia cair velho Cai sozinho aqui Caralho Caralho, você Essa partida foi troll hein Então passou aí embaixo, fechou em cima Ih, quase aconteceu um acidente aqui Tá de moto Não, de carro Atropelamento? Não, não, é Quase o carro tombou na pista Marcar aqui só pra seguir né Tem um cara, veio um cara pra cá agora, legal Cadu Johnny Pega um carro nem pra cá Johnny Não Não Tô vivendo aqui na live, ele sozinho Ó o filho da barriga Ele quer lutear sozinho Pra não perder ali, ele quer ficar com o loot tudo pra ele Opa, salvamos hein Nada a ver velho Marquei aqui velho, só pulou no outro campo Sempre cai aqui e ativou Já dropou aí ó, pra trás A esquerda A esquerda quer dizer Tá pro sol aí Tá aqui com a gente já Pegamos Cadê? Esquerda, esquerda Esquerda, aí Só aí Só parar? Só aí ó, olha pro sol Eita porra Vou parar o carro lá do lado Vou parar o carro do lado É Olha esses cara velho que atirou Ah Tem um carro chegando nele Vambora Rick, deixa quieto Não, não, passou, passou Batei de frente, ó o acidente mortal Ah, vou atrás desses cara Vai cair em cima da casa? Ai não Não, não Não, não Não, não Deixa ele soltar ele aí e vai embora Ô, o cara da armada Nossa, meu Deus, tem dois senhores aqui Ai ai Meu Deus E aí trouxa, e aí, seus amigos não vai vir te ajudar não? É contigo, eu tô em Salvador Estou dentro da casa Eu vou atrás de seu amigo lá aquele trouxa Tá vindo por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ó Tá vindo por aqui, por aqui, ó Tá vindo por aqui, por aqui, ó Tá vindo por aqui, ó Tá vindo por aqui, ó Mata, finaliza ele Oiê Tem mais gente aí, ó Ponte Tem mais um Deu da casa Aqui, comigo Ah Peguei Tem mais um loot no outro, dude Tem um Ô, louco, rapaz Ele caiu direto? Caiu direto Vem de Uber os bagulho Caracuzão, velho Correu, mano Não quero enxergar o paciente não Não quero enxergar o paciente não Ei, tu Eita Sound muted Ah, já que eu tô só jogando só, eu vou botar o teste aqui Ah, esse cara é muito lixo, ele dá um tiro e se esconde, velho Vai dar um tiro e se esconde, velho É muito lixo Nossa, tem um cara aqui na frente, velho E... um não, né? Tem dois Vou deixar eles trocar aí, filho Eu tô na ponta da safe Ó, provavelmente Ficou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não é tombar não, confia Melhor Melhor que a de dois lugares Eu não acho A de dois eu acho Menos fácil de tombar pra mim Eu tomo muito nessa de três aqui Cadê as caras de George Poe? Tô indo Ah, tá a SKS, aqui é onde eu tô Após eu vou aceitar E eu tô com todos os atletas Quase todos Uns são de AR aqui Tem uma M4 aqui também Tô com a minha SCAR completinha Não vou trocar não Passei direto do bagulho É, no galpão ou no... Não, na torre Qual delas? Primeiro aí Vou jogar um pouquinho de bala fora Tá bom Sou bichão, cara Cheguei vivo Matei dois times Cheguei vivo Puta, eu não achei uma C4-C2 ainda, velho Tem na casa vermelha aqui embaixo Tem 4x ainda, não Tem 4x aqui, tá querendo? Mandagem pra cá, velho Que eu joguei 15 Esse é o bichão mesmo, hein, doido Na casa vermelha, na esquerda da casa zoe Tá querendo ir com a tia, Zego? Não, tem um sobrando aqui Vou jogar fora Não, dai Metralhar uns carros aí Ué Alguém quer almofada? Não, né? Beleza Ô, Chiquinho Fala com o Rangel aí Você tem ele? Não Ele quer jogar o coiso, vai Saiu o Goji Era mais aquele moleque morra 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 Deu ele Meu Deus, cara Anelinha aqui embaixo Sai porque eu não gosto dele Isso aí não Fiquei querendo insultar o cara Então basta saber agora Nós vamos, galera Eu gosto dele, não gosto daquele Zego É que tudo pão no cu Chacho Ah, meu Deus Vai ficar chorando com arzinho agora Ô, vamos pegar o carro aqui, velho Vamos embora 40 segundos já Do lado aí, né? Obrigado, a pé a pé Ó, giromba, Johnny Vai Ah, mas é bom encher Lá pro meio já, né não? Tá Meia ruína É disso, tá chegando o airdrop Outro amigo aí Ei Ô, meu pé mesmo Ó, foi entregue um Um loot ali Ah, minha stream caiu Esse loot é fora, né não? Da área O que é esse airdrop? Vai cair... Vai cair... Dá uma água ali Entra, viado Vambora Já passou aqui, cara Já Tá raro, tá aqui na frente, velho Ah, mas a gente não vai ficar aí na montanha Mas aqui é o melhor lugar Não Não Fica aí, Heigo Vai, desce aí Sei lá Prepara Eu vou te matar É, Lashu Lashu Ah, você não é o bichão? Hahahaha Para o carro aí, velho Dá pra ver tudo Vamos parar, vamos parar, vamos parar Deixa eu subir mais Vamos lá Ele drop calou na água Falei, rapaz Aqui é... Feinado já Não dá pra ver Só pegar uma rimaça só É que dá pra ver Pau, player aí Alguém tem 4x? Sobrando? Sobrando? Alguém tem 4x sobrando? Alguém tem 4x sobrando? Eu não tenho mais não Só, tá no chão Pau, tá atirando em mim, velho Vou aí pegar Tá na pedra aí Um carro andando mais abaixo ali, ó Alão Eu tô com o pente estendido da SKS Se alguém quiser Opa Ó, tem na árvore também Que 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 Da SKS? Serve pra ti? É Eu tô de SKS Derrubei o da árvore Ah, pega nessa machinha e ganha isso? Não, na SKS Ah, tá Eu acertei 3 tiros no cara E o... Me acertou 1 Onde aqui é isso aí? Morreu já só aprendendo a atirar em mim o loco, tem um troca de tiro ai lá em baixo to vendo to vendo um carro só to vendo, a 30 lá perto da casinha do Harry Potter ta na casinha mesmo vem chegando ai matou? aham o loco tomando bala casinha do Harry Potter se alguém for lootear me dá bala do 762 eu preciso de 9 milímetros na casa, nas casas brancas ai que ta a porra do carro sim qual que deita velho no jogo hein calzer ah que ta dando cara vem que carro vai passar pela gente aqui nossa cara, tinha muita coisa aqui no loot finalizei o amigo dos caras ali tem um capacete 3 peguei tem um atomic gun o cara velho acho que não vai no airdrop foi lá no airdrop eu volto com ele tem munição aqui, eu to pegando aqui aliás não da pra me pegar tem que me pegar aqui 762 ta cover ai pega o apidão tu diz que o carro tá tirando do outro lado do rio tem eu preciso de munição 556 cara agora que eu vi tem medic kit pra caralho aqui também alguém tem munição de 556? é mesmo vamos lá atrás da moretinha olha ele tem o compensador da SKR e a bundinha dela também tem se quiser 400 metros por favor acertei quem tem munição de 556 sobrando? fuma tem tem muita munição ali de de 762, tem ai? fuma esse cara vai ter que sair com eu to precisando de munição de 556 tem um 50 só correndo de lá você gastou tudo? não eu não peguei mano esse aqui foi o loot dos caras lá que eu matei carai você matou 8 e os caras não tinha bala? não na verdade eu matei 4 né foi porque 2 times começaram a trocar ai depois que 11 morreram eu rushei e matei os outros matou ninguém mentira ta aqui ó bestado, bate o print e esfrega na tua cara ta salvo em live correndo, correndo NE vai pra água vou pegar a sks então avançar um pouquinho aqui né tem ai munição de 556 ou não? não onde o cara ta? você falou? ah deve ta na água já agora ele tava correndo pra NE fica ligeiro se não tem mais gente aqui do time do cara que matou na arvore tem muito medicamento aqui ó vou dropar 5 aqui 5 medkits porra olha o boot aqui o tss ta ligado não vai sim vai querer não? peguei você pegou o pente cara da sks? não peguei não nossa o bicho sumiu tem que acusar o cidadão quem foi que atirou? eu direção tá na suína tá bom chega essa aqui essa aqui fica automática agora tá cuidado dá uma olhada na esquerda aí rego vê se os cara já ta saindo d'água tá saindo d'água já podia sks agora eles tão correndo ali pra 30 30 é e aí chegaram na onde agora será? ah to vendo ah fião cê acha que eu vou dar tiro pra ficar parado? tão na negativa da água lá a NE eu vi um na pedra lá a 60 correndo os dois chegando na casa são 3 tem um mais pra baixo ai ai mentira mais pra frente na casa amarela o cara ta vendo as ruínas aqui desce aqui to vendo ninguém tem um parece que o tiro que eu tomei foi das costas casa amarela ali ó correndo de uma casa pra outra tá na verdinha agora do lado do gás tá do lado direito da casa verde ali ó entre o gás e a casa tá vendo? tá vendo não tá onde é? casinha pequenininha né? é azul ah to vendo tá dentro do gás né? passa por casa amarela de novo tá também se não nas costas a casa amarela ah, tem outra aqui oh tem outra que a a esquerda aqui pra 300 tá atirando na gente eu passei fica onde eu não tá pô é o cara que tá na igreja ó tá vendo eles? não é o cara da casa azul Aqui é verde, é dos dois lá de baixo, que eles estavam atirando Entrou na casa amarela, o outro tá atrás da casa amarela Acho que vai entrar pela porta de trás Descendo a igreja, aqui é ponte Tô indo Então, são dois lá Tem cara vindo nas costas da gente também Acertei um Parou na pedra Acertei outro Mais um na pedra Na pedra mirando Errou Ô louco É o cara das costas, Hegel, que eu tô falando Não, foi de baixo, eu tomei Três estão aqui pra baixo Ele desce aí Tô safe aqui Aqui é o safe? É o cara me pegou recarregando Recarrega Vou usar o Bush aqui Vou usar o Bush aqui Nossa cara, sobe isso aqui velho Tem que parar eles ali, eles estão safe e nós não Eles estão atrás do morro ou não? Estão atrás do morro aqui, pra minha frente aqui ó Tô jogando a granada aqui Tô jogando a granada aqui Tô jogando a granada aqui Apoio Tem os quatro tch Derrubei um Derrubei um Derrubei um Matei Boa Derrubei um Derrubei um Derrubei um Uuuuuu Isso ai galera GG Eeeeeee Ele tá gastando bala É doido Aí sim Não tem fim as balas Não, mas essa partida vai pro youtube Foi muito massa Eu vou cortar ela depois Vai pro youtube Caralho, eu dei quando eu ficar dando um pouquinho M249 Eu vou parar esse vídeo só pra me...